Finalmente chegou o grande dia da nossa vingança Finalmente sabemos quem roubou o nosso ovo de grito da morte, meus queridos E essa pessoa está exatamente ali Tão vendo ele? Sim, foi o Cole que roubou o meu grito da morte Eu vi ele no último vídeo com o meu grito da morte voando por aí E hoje vamos fazer finalmente a nossa vingança Que é o que, mano? Vamos observar ele pra ver se ele tem algum lugar onde ele guarda os ovos dele escondido, né? Alguma coisa do tipo, com essas duas poções de invisibilidade aqui que eu roubei dele mesmo, tá? Poções de 3 minutos, meus queridos Então ele tá ali, eu não sei o que ele tá fazendo Parece que ele tá mexendo com os dragões dele, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá, pra trás da casa do Noah, né? E como a poção de invisibilidade, ela tem simplesmente 3 minutos, meus queridos Se eu tomar duas, eu tenho 6 minutos, tá? Então a gente pode espionar ele por durante 6 minutos pra ver se ele tem algum lugar secreto, né, meus queridos? Então, ó, já vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui, vou tomar uma pra eu chegar perto dele, né? Eu tô sem nada, tá? Vamos ver, ó, ele tá dentro da casa dele, meus queridos Tá dentro da casa dele, vamos ver Calma, deixa eu chegar aqui um pouco mais perto Porque aqui eu tô vendo que ele tá ali Ó, ele tá ali, ó Ele tá literalmente aqui, rapaziada Ele não vê a gente Porque a gente tá com a poção de invisibilidade, véi Então tá, beleza Ele tá fazendo alguma coisa Eu vou no shift aqui, porque se eu ficar no shift não dá pra me perceber Calma, ele quebrou alguma coisa aqui Quebrou uma crafting table Por que ele quebrou uma crafting table? Rapaziada Ele simplesmente tem uma passagem aqui que ele tá indo simplesmente por debaixo do spawn, mano Tá, calma, deixa eu ver Vou sair do shift e vou ver Tenho dois minutos de invisibilidade Vou tomar mais uma poção Que eu vou ficar com cinco minutos Não Eu tenho dois minutos só Tá, calma, calma, calma Eu vou descer aqui Vou descer aqui Vou ir aqui, rapaziada Deixa eu ver Como eu tô no invisível Não tem como ele me ver Se eu ficar no shift também não mostra meu nick, né A gente tem exatamente dois minutos e quarenta, véi Tá, deixa eu vir pra cá Tá, ele tá bem ali, velho Eu só tenho que tomar muito cuidado pra ele não me ver, mano Porque a minha poção de invisibilidade já já tá acabando Tá, ok Eu tenho dois minutos e meio, rapaziada Vou correr um pouquinho aqui Vou vir pra cá, deixa eu ver Tá, ele tem que descer mais um pouco aqui, mano Rapaziada Se liga só no que eu encontro Mano, ele tem muito ovo de dragão, rapaziada Se liga nisso aqui Mano, é muito ovo Calma, deixa eu ver Deu dois minutos ainda Dois minutos e tá suave Rapaziada, é muito ovo de dragão, véi Olha isso, mano Isso aqui é um ovo de... Mano, isso aqui é um ovo de... Como é o nome? Como é o nome? Tá, eu vou meter o pé daqui Vou meter o pé daqui, rapaziada Vou meter o pé daqui Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Eu tenho um minuto e meio ainda Calma Acho que ele não me viu, mano Acho que ele não me viu Se eu não me engano, quando eu tô no posto de invisibilidade Não tem como eu ver meu nick Então tá suave Calma, eu vou voltar pra cá Porque agora a gente finalmente já sabe Onde é a base secreta do Cole, mano Então, agora a gente só precisa que ele saia de perto da base dele E ele vá pra algum lugar, mano Pra ele a gente entrar lá E a nossa vingança vai ser roubar todos os ovos que tem lá dentro, mano Simplesmente eu vou roubar tudo Ele vai ficar sem nada, véi Ele tem até um ovo de fúria da noite, mano Fúria da noite, meus queridos Ele tem até um ovo de fúria da noite, tá? Deixa eu ver Trinta e dois segundos pra acabar o meu tempo ainda Então calma Olha só que pilantrinha, mano Se liga no que ele pegou também Tá, ele não pode me ver aqui, mano Eu vou sair daqui, rapaziada Vou voltar pra minha base, tá? Acho que agora ele consegue me ver Mas eu tenho mais algumas potions de invisibilidade guardadas Calma aí Pronto, consegui pegar E simplesmente eu tenho mais uma, duas potions de invisibilidade de três minutos Tomei Agora, vamos aproveitar que ele tá ali Ele tá ali, ó Ele tá olhando pro dragão dele, mano Eu vou lá Eu vou entrar lá, rapaziada Eu vou entrar lá De finim Vou roubar tudo E vou meter o pé, mano Olha só que pilantra, velho Ele tá simplesmente com o meu grito da morte voando aqui Mano, eu acho que ele não vê meu nick assim, velho Eu tô com medo dele ver meu nick, rapaziada Entrei, rapaziada Só ir, velho Eu acho que invisível assim ele não consegue ver meu nick, não Tenho 100% de certeza Calma, 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 calma Vem Vou pegar tudo Peguei tudo, rapaziada Rapelei todos os ovos do Cole, mano Eu ainda tenho um minuto e meio de invencibilidade Então tá suave Só preciso tirar alguma coisa da minha mão pra eu não mostrar isso aqui Tá, ele ainda tá onde? Ele tá na base dele agora, velho Isso que ferra Tem um minuto e vinte e oito, rapaziada O problema é que ele tá logo aqui, velho Ele tá logo aqui do lado, mano Vai ficar muito na cara se eu sair agora, velho Eu tenho um minuto ainda Quando faltar 30 segundos eu vou tomar outra coisa Ele precisa muito sair daqui, mano Ele tá matando as vacas agora, velho 59 segundos Vai, colzão Você não quis pegar o meu ovo Mentir pra mim que você não tinha o grito da morte Ele soltou o grito da morte agora no spawn, velho Simplesmente no spawn 40 segundos, rapaziada Vou tomar Tomei mais uma Tenho mais 3 minutos Olha ali ele plantando as coisas, velho Olha ali ele plantando as coisas Meti o pé, velho Meti o pé, rapaziada Conseguimos Vingança completa, mano Roubamos tudo Da base secreta do Cole, velho Eu nem acreditava Que a gente ia conseguir achar Alguma base secreta dele Mas com certeza Em algum momento, meus amigos Ele tinha que mostrar Ele tinha que ir pra esse lugar Que ele guarda os ovos Porque ele nunca mostrou Onde ele guarda realmente os ovos, tá Sempre Ali por cima Nunca tinha os ovos dele Eu entrei na casa dele inteiro Eu olhei inteiro Quando ele não tava no servidor E não tem, mano Simplesmente não tem nada na casa dele Então ele tinha que ter algum lugar Onde ele guardava os ovos Ele guardava muito ovo Bom, rapaziada Se liga só, mano A gente tem aqui Um Fúria da Noite Incrível A gente tem aqui Um Dragão Ossos A gente tem aqui Outro Storm Cutter Temos um Dragão Tigre Temos um Night Stalker E um Shastalker Eu acho que esses são os melhores Temos esse Shardy Egg aqui também Mano Então ele tem muito ovo, rapaziada E eu tô pensando Pra me vingar Pegar simplesmente Esse Fúria da Noite E, velho Soltar esse Fúria da Noite Fazer o que? Eu chocar o Fúria da Noite Pra mim, tá? Tô pensando seriamente Fazer isso Bom, vamos ser sinceros Que o Coulzão Ele mereceu Mais do que muito De ser roubado De Tomale Tá? De Tomale Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá indo pra casa do Nua Ele tá indo pra casa do Nua Ele não pode me ver Acho que meu nick não aparece Quando eu tô invisível Tá ligado? Mas ele não pode me ver De forma nenhuma Mano, simplesmente A gente fez tudo Debaixo do nariz dele E também A base secreta dele Era debaixo do nosso nariz Mano Era simplesmente Embaixo do Spawn, velho Ele é maluco De fazer uma base secreta Embaixo do Spawn, velho Era muito mais fácil De descobrir, mano Então tá Agora simplesmente A nossa vingança está completa Estamos com todos os ovos Que o Coul conseguiu Durante a série E a gente vai chocar os melhores Esse Night Fury aqui Talvez eu vou chocar Esse Dragão Ossos Talvez eu vou chocar Esse Tiggs aqui Eu tô querendo chocar também E, mano O Coulsão vai ficar passando vontade Quem mandou Ele simplesmente Pegar o meu Grito da Morte Tá, rapaziada Quem mandou, mano Não é possível, mano Não tem como ser outra pessoa Que roubou ele Que roubou o meu Grito da Morte Porque o Coul tá com o Grito da Morte, velho E ele escondeu o Grito da Morte de mim Se ele simplesmente A hora que Eu perguntei pra ele Se ele tivesse o Grito da Morte Ele falasse que tivesse Eu ia acreditar Que ele tinha achado um Grito da Morte Não que ele tinha pegado o meu Mas ele escondeu essa verdade Ele mentiu Pra todos E também ele já está Com o Dragão Alpha Chocado, meus queridos Ele está com o Dragão Alpha chocado, tá? Tá lá, ó Ele tem dois Dragões Alpha Mais ou menos, né? Que é o Grito da Morte Um dos Alpha E também o Alpha dos Alpha Né, mano? Então ele é pilantra Ele é pilantra Mereceu muito essa vingança, tá? Mereceu muito E agora é isso, mano Tamo com todos os ovos dele Não vou devolver Vou chocar alguns também Pra mim Vai ficar com os ovos, mano E é isso Acabou, filho E acabou, filho Agora a gente tem um ovo Até mesmo De Fúria da Noite pra nós E aí, meu queridão? O que foi, mano? Fale comigo Por que você está me olhando daqui? Eu estou lá Parece um stalker Eu estou ali Andando, conversando e tudo mais E você só por aqui Só olhando E se esconde E aparece Não, eu estava fazendo Uma brincadeirinha aqui Ah, tá Só pra ver se você ia vir falar comigo Eu sabia se você ia vir falar comigo Desde quanto tempo você está aqui? Porque, tipo assim, né? Não, acabei de chegar Ah, foi Eu estava indo atrás De alguns ninhos de dragões Ah, pode crer, pode crer Então tá Era só isso que eu precisava saber, né? Porque vai que Você está me espiando Ah, eu cheguei Eu vi você ali no meio Que tem um Você estava com o Dragão Alpha novo aí? O grandão O Baby, né? No caso Eu vi isso só Você viu meu Dragão Alpha? Eu não acredito que você viu, mano Não era pra você ver Não era pra ninguém saber Era secreto Oxi, mas a hora que eu voltei Eu ia ver Não, tudo bem Aí você viu o Alpha É o Alpha O Baby, né? Tá com ele Baby aí? É o Alpha dos Alphas Esse, esse mesmo É, então É o único Alpha que eu tenho Infelizmente, no momento É, triste, né? Eu também tenho ele Só que em Egg Eu não coisei ele, não Choquei É, mas ele era a minha carta secreta Eu estou escondendo ele Já faz uns três dias Ninguém sabia, tá vendo? Só descobriu agora Na verdade, você descobriu agora, né? É, eu descobri sem querer, na verdade, né? Ah, tá Vai que você tinha descobrido antes aí Eu pensando que ninguém tinha visto Não, mas tá suave, então Era só isso mesmo Pode ficar aqui no seu castelo Eu vou embora Era só pra descobrir Tentar entender, né? O que é que você está Me olhando aí de longe Não, é porque eu estava aqui Aí eu vi você ali no meio Aí depois você andou pra cá Por causa do Noah E eu vi só isso E falar em Noah Noah está desaparecido, né? Tá, sumiu, né, menino? É, mano Eu vou falar pra você O Noah é o cara que esconde o jogo Ele tem muita coisa Eu acho que ele tem muito dragão, tá? Eu acho que ele tem É, é porque você não sabe O que ele já me ofereceu aí Mas isso não entra Porque é negociações É negociações aí Entendi Eu não posso ficar conversando sobre isso, né? Mas, enfim Tchau, tchau, amigão Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mas que pilantra Você viu, né? Veio falar comigo como se não houvesse nada Eu vi o alfa dele Eu vi o grito da morte dele E ele não sabe de nada Inocente Ele também não sabe Que todos os ovos dele Estão comigo agora Neste exato momento, meus queridos Ai, ai Como é bom se vingar daqueles Que roubam a gente, né? Como é bom a gente roubar Aqueles que são ladrões É isso, meus queridos Vingança prontíssima Estou feliz Estou muito mais leve do que antes Agora eu descobri quem roubou Roubei também E aí, estamos kits, né? Agora eu e o cozão estamos kits Já que ele me roubou Eu roubei ele Acabou Foi essa a história Agora eu só vou chocar os meus novos ovinhos Que eu peguei dele mesmo Ha 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 ha